Enquanto isso, vamos passeando como sempre pelo horizonte da morte dos jogos. E aqui nós temos um que me mandaram assim, falou, ó, esse aqui eu achei coerente, tá? Achei coerente, concordei com ele, pá. Tá aqui, ó, Gamera, eu declaro a morte dos jogos como serviço. Tá declarado, e quem mandou falou que é coerente. Então, estamos aí, né? Vamos lá. Dizem que você precisa de 21 dias pra criar um novo hábito na sua rotina. Concorde, chegou quase lá. Entre o seu lançamento no acesso antecipado no dia 20 de agosto, até o desligamento dos seus servidores no dia 3 de setembro, o jogo da Sony realmente existiu por todos os dias, acumulando centenas de jogadores. Mas o hábito não se firmou. Também não que precisasse, esse é um hábito que já existe há um bom tempo. Em 2023, 65% das empresas de videogames estavam trabalhando em um jogo como serviço. 95% planejavam, eventualmente, lançar um jogo como serviço. Eu acho que esse ponto, isso já não é mais um hábito. É uma religião. E de repente, algo muito místico começou a acontecer. Desde a pandemia, teve uma explosão desses jogos. Mas hoje, só quatro anos depois, uma grande parte, se não a maioria deles, morreu. O que não é o caso desses aí. Todos esses jogos morreram. Mas quando toda a esperança parecia ter acabado, dois heróis improváveis chegam pra salvar o dia. O primeiro deles, nome super apropriado, parabéns, se chamava Esquadrão Suicídio. Esse jogo como serviço perdeu, segundo a própria Warner Games, 200 milhões de dólares. O que torna ele o maior perdedor de dinheiro na história dos videogames. Por favor, mantenha seus sonhos vivos. E mesmo assim, por algum milagre, os seus servidores ainda não foram desligados. Daqui a pouco ele vai fazer um ano de vida, o que deve ser algum tipo de recorde. Em vez disso, segundo uma fonte anônima do Financial Times, a Warner agora está considerando abandonar a indústria de videogames depois de quase 20 anos no mercado. Mas precisava de um Esquadrão tão suicida assim pra que ela percebesse que esse jogo como serviço não é tudo aquilo que se prometeu. Ele era pra ser a solução pra grande crise existencial dos jogos AAA. HÁ MUITO TEMPO Eu não sei se vocês estão percebendo uma parada, mas eu acabei de ter esse insight aqui. Tem insights novos, até hoje, né? Vendo esses vídeos, por incrível que pareça. Mas lembra quando o World of Warcraft explodiu, né? E começou a aparecer outros jogos que eram, assim, literalmente muito semelhantes a ele? Rift, Rift, porra, enfim... Enfim, pareceu uma galera, né? Alguns jogos que se inspiraram em WoW e outros jogos que realmente tentaram fazer ali exatamente a mesma fórmula. Muitos deles fracassaram miseravelmente. E com esses jogos que fracassaram, vídeos apareciam com o mesmo argumento de que os MMORPGs estão fracassando. Na verdade, até hoje, né? Até hoje a gente tem argumentos parecidos com esse, por incrível que pareça, de que os MMOs continuam tentando copiar o WoW, mas aí não conseguem e fracassam e papapá, bibibi... Tipo, a gente... A parte que eu tô tentando explicar é que esse fenômeno que tá acontecendo agora e sempre aconteceu, ele sempre aconteceu, né? Se você tem um produto, um serviço ou algo que funciona muito, todo mundo vai querer fazer. É simplesmente assim, porque alguém já criou a fórmula. Muitas vezes, a parte mais difícil é você ter uma ideia, né? A ideia, muitas vezes, é a pior parte. Depois que você tem a ideia, executar ela, às vezes, é mais fácil. Então, quando alguém tem uma boa ideia e ela funciona, ela pode ser replicada com pequenas modificações, o mercado sempre aproveitou disso, né? Isso não é uma novidade. Todas as categorias de serviços e produtos passam exatamente pela mesma coisa. Só que, no meio disso, quem teve a ideia e fez um grande produto, um grande serviço, um grande, sei lá, recurso, ele vai ter o pioneirismo, ele vai seguir adiante. Outros vão tentar copiar e vão fazer bons serviços também e vão seguir em frente e uma porrada vai fracassar miseravelmente, velho. É assim em, literalmente, todos os setores. É alguém com uma grande ideia, alguns poucos que conseguem fazer uma cópia ou inspiração que realmente fica bom e segue junto e um monte que vai pra vala porque não consegue fazer um bom trampo, porque pega um detalhe, mas não pega outro. Não consegue pegar a essência da parada pra fazer realmente um bom produto, diferente dos outros que estão no mercado e igualmente bom. Cara, normal. Infelizmente ou felizmente, normal, tá ligado? Mas, pro YouTube, isso gera muito engajamento, né, cara? E tem muitas pessoas que ficam, né, que precisam de se alimentar dessa parada de alguma coisa precisa estar morrendo. Alguma coisa precisa estar em decadência pra justificar, sei lá, alguma coisa em você mesmo, né? Eu não sei, né, velho? Só que, cara, os jogos como serviço não vão morrer, velho. Eles vão continuar aí porque tem ótimos jogos como serviço no mercado e sempre vai tentar... Alguém vai estar tentando fazer um bom jogo como serviço, assim como tem alguém tentando fazer um bom jogo indie, tem alguém tentando fazer um bom jogo multiplayer de pequena escala, tem alguém tentando fazer um bom jogo como qualquer outra categoria tem. Isso vai continuar existindo, só que um monte vai fracassar pra alguns darem certo. É assim que funciona em qualquer lugar, velho. Mas, né, é o fim dos jogos como serviço. Todos eles vão morrer. Com certeza. O desenvolvimento desses jogos fica cada vez mais caro, mas o retorno continua mais ou menos o mesmo. Até chegar esse tal de jogo como serviço. Ele ajustava a mira pro seu tempo. Um jogo que é pra ser jogado pra sempre. Ele não queria ser uma experiência, mas um hábito. Porque é aí que esse jogo como serviço aumenta o seu retorno. Com skins, passes de batalha, caixas misteriosas. Afinal, você jogou esse jogo todos os últimos, vamos dizer, 21 dias. Ele é parte da sua vida agora. Invista um pouco nele. Ou será que você vai querer ser um bronze 2 pra sempre? É por isso que esses jogos dominaram o mundo um dia. Só que agora... Bom, agora tá todo mundo vendo que alguma coisa mudou. São 10h39 de um domingo e tem só 180 pessoas jogando o Suicide Squad no Steam. Isso é um hábito de um colégio, no máximo. A diferença é que agora... Será que esse vídeo vai sustentar o argumento dele todo inteiro em cima de... esquadrão suicida e de... Não é possível, pô. Será mesmo que ele vai fazer isso mesmo? Caralho, que loucura. 35% das empresas querem se tornar um hábito. Mas um dia só tem 24 horas e no momento elas estão todas lotadas. E aí o retorno faz... Um retorno. Jogos que custaram centenas de milhões de dólares estão sendo completamente ignorados. Eles estão perdendo todo o seu investimento. Se a Warner realmente abandonar o negócio de jogos pra consoles, olha, talvez ela esteja sendo bem esperta. Porque não tá nada legal. Tá todo mundo sangrando dinheiro, demitindo milhares de funcionários, falindo, alguma coisa claramente precisava acontecer. E aí uma segunda coisa aconteceu. Uma coisa que, dizem por aí, custou o dobro. 400 milhões de dólares. O projeto mais caro que a Sony já fez até hoje. Um jogo que levou 8 anos pra ser desenvolvido e durou só duas semanas. E as vendas insignificantes, junto com o reembolso que ela foi obrigada a oferecer, fazem dele o novo maior perdedor de dinheiro na história dos videogames. Depois... veio com um corte. Depois deu falar do patrocinador desse vídeo, Dimensionals. Um jogo de estratégia roguelike, com combate por turnos e elementos de RPG. Não, eu não sonhei com esse jogo. Ele é real. Em Dimensionals, você pode colecionar mais de 20 heróis diferentes que podem ser evoluídos, cada um com habilidades e mecânicas únicas. Mas só 3 heróis podem participar de uma batalha ao mesmo tempo e cabe a você descobrir a melhor combinação de heróis, habilidades e itens pra derrotar os diversos chefões do jogo e salvar o multiverso. Dimensionals possui uma campanha bem na vibe daqueles desenhos que você via depois da escola, completa... Só pra eu entender aqui, Dimensionals é um jogo como serviço? Se eu me lembro bem, cara... Só uma curiosidade, assim, meio que... Não é um jogo de partida, tá... Se eu sei, eu já ouvi falar desse jogo já, cara. Se eu me lembro, ele tem essa pegada de personagem, de herói, não sei o quê, pegar coisas novas, ir comprando e tal. Entendi. Tá, mas só toma cuidado pra na hora de jogar o Dimensionals. Porque como ele tá decretando a morte de todos os jogos como serviço, teoricamente o Dimensionals também tá nessa lista, né? É só a coerência do próprio vídeo, tá? Não sou nem eu que tô falando. Mano, é o próprio vídeo que tá dizendo. Então só fica ligado aí. Mas... Curioso, né? Perfeitamente dublada e com cutscenes no melhor estilo de história em quadrinhos. E claro, por ser um roguelike, com batalhas geradas proceduralmente, esse é um jogo que pode ser jogado pra sempre. Então clica no primeiro link da descrição. Beleza! Você que me mandou esse vídeo falou que ele era coerente, né? Pode crer, cara. Você tava sendo irônico, né? Você tava sendo irônico. Não é possível, porra. Você tava sendo irônico. Você foi danadinho, tá? Você foi danadinho, velho. Então pra baixar a demo de Dimensionals agora mesmo, e já coloca ele na sua lista de desejos, porque o lançamento é logo, logo no dia 18 de novembro. O Game Industry perguntou para os especialistas de quantos jogadores um jogo como Concorde precisa pra ser sustentável. A resposta foi de 10 mil jogadores simultâneos por região. Vamos dizer então dois servidores, um na Europa e um nas Américas. Isso daria pelo menos 20 mil jogadores. O máximo que Concorde alcançou no Steam foi 600. Pra recuperar os 400 milhões de dólares, a Sony teria que ter vendido 10 milhões de cópias. Ela vendeu 25 mil. E aí você cancela tudo. Matar Concorde era a única opção viável. Tinha 52 pessoas jogando quando eles fecharam servidores, porque mesmo que todas elas estivessem spamando a compra de skin naquele momento, isso ainda não pagava nem os próprios servidores. Sem falar no custo de ficar lançando novas atualizações ou de todas essas outras coisas que vêm com o jogo como serviço. Então, em vez disso, a Sony preferiu matar o seu bebê. De só duas... Uma coisa que a galera não leva em conta é que na área da tecnologia, principalmente desenvolvimento de software, no geral cresceu muito na época da pandemia. Muitas empresas contrataram uma galera. Tiveram o valor dela aumentando muito. E agora as coisas estão normalizando. E o faturamento está caindo. Então, estão mandando uma galera embora em empresas perdendo valor. Inclusive, empresas gigantes fazem lay-off com Google, Facebook, etc. Pois é, Cauretian. Esse seria até um bom assunto para outro vídeo, assim, cara. Porque a galera fala de demissões, assim, como se fosse um bagulho... Sei lá... A maior novidade do universo, né, mano? Não é exatamente como se fosse a maior novidade do universo. Não é como se não acontecesse isso já meio que em temporadas, né? Que não são exatamente padronizadas, mas que literalmente funcionam como temporadas de acordo com situações que acontecem, né, eventualmente. Semanas. Uma tragédia. Mas também a maior fofoca do momento. Todo mundo tem uma opinião. DJ... Será que o Jill Ryan estava certo o tempo todo? Não. Will... E que no final das contas o pote de ouro que estava lá era um pote de nerda. O Tulkas... Olha um c**** concorde. Os podcasters... Concorde. Os jornalistas... Os analistas... Até que Colin Moriarty solta a bomba. O jogo custou cerca de... 400 milhões de dólares. Concorde é o... Biggest game Sony has ever released from a budgetary standpoint. Dentro da Sony, ele era visto como... The future of PlayStation. They had such major ambition for this game that it was referred to internally as... O Star Wars da Sony? A gente ainda tá falando de Concorde. E aí o ciclo começa tudo de novo. 400 milhões de dólares de Concorde. Agora, você sabe quanto Fortnite perdeu? Nada. Ele provavelmente ganhou mais de 20 bilhões de dólares. Fortnite lançou no final de 2017. Só em 2018, ele fez mais de 5 bilhões. Em um ano, a Epic podia ter lançado 13 Concordes. Olha que luxo. Essa informação veio de um dos vários documentos vazados durante a disputa entre a Epic e a Apple em 2021. Eu não sei como esse tipo de coisa vaza assim, mas eu sei que interessa muita gente. Gente como o Jim, o Yves, o Takashi. Os CEOs de empresas cujo sucesso depende de informações como essa. Ou essa. Os jogos como serviço só dominaram o mundo porque casos assim foram muito bem documentados. A Activision apostou o valor recorde na época de 500 milhões de dólares em Destiny. E deu certo. GTA Online pegou a maior franquia de videogames e transformou ela no produto mais lucrativo da história do entretenimento. E Fortnite não é nem mais um hábito. É parte da cultura. O consenso de que os jogos como serviço eram o futuro foi o que deu início a essa corrida do ouro. Mas o oposto também é verdade. Porque agora o ouro acabou. Um daqueles especialistas fala sobre esse ciclo vicioso que acaba matando tantos desses jogos. Vamos pegar Concordes. Ele precisava chegar nos 20 mil jogadores simultâneos. Um longo caminho dos 600 que ele conseguiu no lançamento. O problema era que enquanto ninguém estava jogando Concordes, todo mundo estava falando sobre como ninguém estava jogando Concordes. Quando tudo que se fala sobre o seu jogo é o quão genérico ele é, quão desertos são os servidores, sobre a quantidade recorde de dinheiro que ele perdeu, quem em sã consciência vai querer investir o seu tempo e dinheiro nesse navio que claramente está fundando? O seu fracasso domina a conversa e a conversa garante o seu fracasso. Até porque quando os jogos como serviço é a conversa, ela costuma ser um pouco diferente. O jogo single player, no pior dos casos, é lançado, não recebe muita atenção ou até recebe uma atenção negativa, mas no final do dia ele continua ali, existindo. Em alguma dessas páginas, sempre tem a chance dele ser redescoberto pelos jogadores do futuro e se tornar um clássico cult. Mas um jogo como serviço morre. Eu não sei você, mas eu não me sinto muito confortável com essa palavra. Eu uso ela sem problemas, não é isso? Eu morro, tu morres, vós morres. Eu só sei que se um tipo de coisa não para de morrer, tem alguma coisa errada. E a cada dia que passa, essas mortes ficam mais violentas. 200, 400... Caraca, o vídeo inteiro mesmo é sobre Concordes e Esquadrão Suicida, mano. Que loucura. 200 milhões? Agora estão falando de 850 milhões investidos em Skull & Bones. Parece dinheiro demais para ser verdade, mas também todos eles parecem. Pode ser que... Cara, assim, esse vídeo aqui foi bem ruim, né, cara? O cara que mandou aqui falando de coerência. Nossa senhora, isso aqui, além do vídeo todo ser bem ruim, né, de forma geral, argumentando em cima de Concordes e Esquadrão Suicida, né? E simplesmente ignorando todo o resto da indústria, né, cara? É muito louco essa parada. Os caras esquecem, assim, além de fazer, né, propaganda do... Ele faz propaganda de um jogo que se enquadra na categoria que ele diz que está morrendo. É no mínimo engraçado, né? Mas, cara, a galera esquece que não importa se é jogo como serviço, se é MMORPG, se é single player, se é Battle Royale, se é MOBA, se é card game, não interessa. A única coisa que interessa é se o jogo é bom. Só isso, velho. Não interessa se é Patreon, não interessa. Se o jogo é bom, irmão, vai rolar. Por que que Esquadrão Suicida parou de funcionar? Porque ele era um jogo como serviço? Não, porque o jogo era uma merda. Por que que o Concordes fracassou? Porque ele era um jogo como serviço? Não, porque o jogo era uma merda. Por que que o Screen Bônus está indo para a vala? Porque ele é um jogo como serviço? Não, porque o jogo é uma merda, mas é simples. É só você pegar a base. Qual foi o jogo bom? Um jogo bom pra caralho. Nossa, esse jogo é muito foda. Mas ele morreu porque era um jogo como serviço. Vocês conhecem algum? Tem alguém na lista? Tem algum na lista? Vai ver que não bate a matemática, tá ligado? Não bate a matemática. Então, cara, é muito simples. Se o jogo é bom, ele vai fluir. Ele vai seguir adiante. Com problemas ou ali ou aqui, ele vai seguir adiante, cara. Se o jogo for uma merda, ele vai fracassar, velho. Ou, ou, existe a variável ainda de empresas que são loucas, né? Tem algumas empresas que conseguem destruir até um jogo quando ele é bom. Altera, por exemplo, né? Tem empresas que conseguem fazer milagres, né? Conseguem pegar um ótimo produto e destruir ele ainda de maneiras desconhecidas pela humanidade. Algumas empresas têm essa capacidade. O Helldivers quase foi, né? O Helldivers é um exemplo de quase foi por causa de decisões estúpidas, né? Corporativas estúpidas. Mas no final é isso, cara. Tem muita gente colocando dinheiro na indústria hoje. Muitas dessas pessoas, de fato, não estão interessadas em fazer, sei lá, jogos incríveis. Elas querem fazer grana, né? Então, pô, qual o jogo que tá dando grana? Ah, é tal categoria. Ah, faz uma aí. Beleza. Bota aí uns milhões aí e faz uma dessa categoria. Ah, mas... Ah, sei lá, mano. Bota aí qualquer coisa aí. Foda-se. Vamos. E vai nessa, né? Não tem exatamente alguém com uma porra, uma ideia, de fato, de um bom jogo pra fazer. E aí vai dar merda, né, cara? Falei disso. É muita grana e pouca inovação, né? Muita grana e pouca competência, eu acho, cara. É muita grana e pouca competência, que é o que faz esse tipo de coisa acontecer. Então, cara, assim, pra você que tá aí, ai, os jogos estão morrendo, não. Mas, não, cara, se eles estão morrendo, velho, porra, tá foda, hein? Tá foda de lidar com eles, porque tem coisa pra caralho acontecendo, cara, principalmente no setor de jogos como serviço, que eu acho que é a área que eu e a minha comunidade mais está envolvida, né? Mano, o bagulho tá com esse daço, mano, é um jogo atrás do outro, um jogo ok, outro jogo bom, outro jogo mais ou menos, tem muita coisa no mercado, muito mais do que a gente consegue dar atenção. Então, se essa é a definição de morrer, meu irmão, porra, é no mínimo esquisito, né? Mas a fórmula é simples, se você pegar todos os jogos ruins que fracassaram por ser ruins e querer usar isso como justificativa pra dizer que uma categoria inteira tá morrendo, bem, não vai ter nada que impeça você de fazer isso, afinal de contas esse vídeo tá no ar do YouTube, né? E é isso. Mas é basicamente o que ele faz, ele pega dois, três, né, grandes fracassos e usa esses três grandes fracassos pra dizer que uma categoria inteira vai morrer, tipo, porra, sei lá, né? Parece um pouco demais pra mim, pelo menos, né? Mas é isso. Concord ressuscite como um jogo free to play. É possível até que ele recupere os 400 milhões um dia. Pode ser também que Concord se torne o mais novo membro do exclusivo clube de jogos que morreram duas vezes. Porque se jogos precisam de jogadores, investimento pra continuar existindo e mais cedo ou mais tarde, e cada vez mais cedo, a sua história acaba. Só que quando essa história dura duas semanas, o futuro dos videogames começa a virar mais uma doença. Vamos torcer pra que aquelas pessoas entendam o que tá todo mundo percebendo. Que um morto não cria hábitos. Meu Deus. É, que loucura. Ok. Tá bom, né? É isso. Deu pra almoçar, pelo menos, não é isso? Então tá aí, mais uma vez, jovens, mais um vídeo da nossa série aí, dos jogos estão morrendo aqui, declarada, né? Declarada a morte, jogos como serviço estão... Dizem que você precisa de 21 dias. Estão no seu fim, né? Eu adoro como você estrutura seus roteiros. Você parte de uma base intrínseca à vivência humana e aplica isso aos jogos. É. Estamos próximos a uma nova crise do mercado de jogos. Ai, essa crise. Essa crise, nossa. Essa crise tá chegando, hein? Ai, essa crise. Eu, como gamer, há quase 30 anos, não reluto em dizer, ó... É velho. É velho é foda, mano. É rabugento. Igual o X. Tá morrendo mesmo. Tô cansado de ver a companhia grande fazendo jogo pra agradar acionista e farmar o máximo de dinheiro possível sem dar uma foda pros jogadores. Tá triste. Cyberpunk é um exemplo de jogo single player. Nunca morre. Hoje em dia ele pode até evoluir. Hum, grande exemplo. Para o vídeo ser perfeito, Merchan devia ser de um jogo como serviço. Para o vídeo ser perfeito, Merchan devia ser de um jogo como serviço. Mas é, né? Mas é. Esquadrão Suicida foi um bom nome pro jogo. Vídeo bom, bem produzido. Parabéns. É isso aí. Resumindo, o problema dos jogos como serviço. Um dia só tem 24 horas e ninguém vai gastar essas preciosas horas no seu jogo genérico número 340. Eu não aguento mais ver o cara verde atirando o molho de pimenta. O Concorde, tadinho, né, velho? Chega a dar até pena. Dá um pouquinho de pena. Não dá. Só um pouquinho. Não tem um pena, não. Não tem um pouquinho, X. Zero. Nem um. Nem um. Nem um. Você vê aquele carinha com aquela cara verde dele lá, tu não fala, porra, tadinho. Nem um pouquinho. Nem um pouco. Zero pena. Zero pena. Concorde, tá? Ai, ai, ai. É isso. Então tá aí, jovens. Acabou, tá? Já acabou. Você que tá jogando o seu jogo como serviço aí, esqueça. Esqueça. Aproveite os seus últimos momentos, porque é o fim. Já era. Comenta aí. Deixa a sua marca. Deixa a sua mensagem. Sua última mensagem pro jogo que você está jogando agora. Já o quê? Fortnite? De repente um, não sei, um ouzinho. Não sei. De repente tu balangueia pra cá num Battle Royalezinho. Um PUBGzinho. Pá! De repente. Não sei. Naraca, talvez. Quem sabe? Um BDO. Não sei. O que que você joga? Deixa uma mensagem aí pro seu jogo como serviço que você tá jogando agora, porque é o fim, meus jovens. É uma deus nesse momento. Então, deixa a sua mensagem. Quem jogou, jogou. Quem jogou, jogou. É isso. Quem viveu, viveu. A próxima geração tá chegando. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, chora e espera a próxima. E a gente se vê no próximo React. Aquele abraço. Valeu!